A sonda Chandrayaan-3 pousou na Lua dias atrás e já está trazendo revelações muito desconfortáveis para toda aquela pantomima da conquista espacial. Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Eu sou Paulo Pedencourt e vou fazer algumas considerações aqui sobre os primeiros dados da sonda Chandrayaan-3 que pousou na Lua e o módulo ali, o vidrã, que está já com o robô fazendo os primeiros levantamentos ali no solo, no polo sul da Lua. O objetivo de pousar ali no polo sul da Lua é que havia sempre uma perspectiva de se encontrar gelo no polo sul da Lua. E aí isso alimentava sempre a narrativa de que colônias lunares enviadas aqui pela Terra pudessem aproveitar esse gelo para obter água e outros ali, né? gerar energia e tal, quem sabe, né? E o robozinho, o rover, já está ali fazendo suas primeiras detecções. E está sendo bastante interessante porque a agência espacial da Índia está divulgando tudo que ela está encontrando, ela já está divulgando, assim, já colocando no web. E aí, poucas horas depois dela, ela já está operacional, o rover ali é operacional, fazendo, ele se afastou ali alguns metros do módulo que pousou na Lua, encontrou uma caratera gigantesca de 4 metros, e aí ele agora vai ter que utilizar uma outra rota para chegar onde possivelmente tem o gelo. Então, já foi um sucesso, acho que muito interessante, que a manipulação do rover, ele não caiu numa armadilha nessa cratera. Então, acho que já serviu como um teste muito interessante para o controle da missão na Índia, de que o robozinho não pode achar que será uma trajetória, um trajeto fácil até a área onde ele quer realmente investigar o gelo. Onde ele pousou não é a área exatamente, ele está a uma distância razoavelmente longa até essa área onde ele quer pesquisar o gelo. Mas ele possui uma sonda que pode penetrar 10 centímetros no solo lunar. Então, ele enfia uma sonda, que é um cabinho, que vai ali como se fosse um espeto de churrasco, e ele está investigando o solo lunar. A primeira revelação já foi demolidora. Ele descobriu que a temperatura na superfície, ali do polo sul da lua, não é o que todos aqueles cientistas, aquelas estimativas, aquela coisa, imaginavam. Eles imaginavam uma temperatura amena na superfície, que variaria de 20 a 30 graus Celsius. Era muito conveniente para você estabelecer uma colônia ali, onde na superfície do solo lunar, tivesse uma temperatura de 20 a 30 graus. Isso resolveria uma série de problemas de instalação do dispositivo físico que ficasse plantado sobre o solo lunar. Porque sabemos que lá no Equador Lunar, a temperatura pela insolação direta chega a mais de 120 graus quando o sol está ali diretamente naquela superfície. Então, a superfície ali fica a 120 graus. Pois bem, o que a sonda descobriu? Diferente do que os cientistas imaginavam, faziam extrapolações do que seria a temperatura ali, a temperatura na superfície, nesse local onde ele pousou, é de 70 graus Celsius na superfície. E aí, como gráficos mostram, como ele penetrou no solo, rapidamente a temperatura cai a menos de zero graus. Então, de fato, a Lua não consegue reter o calor, ela tem aquele calor dos 70 graus, porque está recebendo aquela insolação. Mas como ela não tem atmosfera, ela vai perdendo esse calor muito rapidamente. Então, se você está ali na superfície, você tem 70 graus. Mas bastou você penetrar alguns centímetros, a temperatura já cai a muitas dezenas de graus Celsius, abaixo de zero. porque o solo lunar não consegue reter nada de calor, porque ele vai perdendo isso para o espaço, porque ele não tem atmosfera. E no espaço profundo, a temperatura ali do espaço profundo é de algo como menos de 270 graus Celsius. Então, é natural que o calor que toca ali na Lua, ele vai sendo sugado para o espaço. Na Terra, isso não é tão efetivo, porque nós temos toda uma camada de atmosfera muito maior, em termos de mesmo a Lua pela dimensão, se ela tivesse atmosfera, ela seria com uma extensão muito menor do que na Terra. Ela não tem atmosfera. No caso da Terra, são vários quilômetros de atmosfera que fazem um certo colchão que retém o calor que chega pela Terra e ele não vai saindo tão rapidamente. Depois, nós temos também todo o campo magnético que envolve a Terra, que a Lua não tem. Ela não tem campo magnético. Marte, por exemplo, também não tem campo magnético. Então, isso também interfere muito em como o planeta consegue reter uma quantidade de calor em torno ali da superfície do planeta. Bom, o fato de se detectar 70 graus na superfície do local, que seria o mais frio da Lua, coloca já um alerta para aqueles que pretendem realmente instalar colônias, lunares e tal. Porque se naquele local, que seria o local mais frio da Lua, a temperatura no solo é 70 graus, tudo que você tentar construir e mantiver com contato no solo vai ser afetado por condução, como eu já tratei em outro vídeo, esse calor vai passar por condução. É como você aquecer um material no fogo e você encostar isso num outro objeto e você verá que, por indução, o calor daquilo que está aquecido ali, aquela barra, aquela coisa que você aqueceu no fogo, vai passar o calor para o outro objeto. Então, isso já é um ponto muito interessante. Outra coisa é que, na superfície da Lua, a temperatura cai muito rapidamente. Então, se esse tal gelo existir, ele vai estar ali na... Basta que tenha alguns centímetros ali, ele já vai estar numa temperatura muito baixa, muito mais baixa do que eles imaginavam. o que vai tornar muito mais difícil que você, naquela temperatura muito baixa, transformar até que ele de gelo se torne em água. Uma coisa seria você encontrar, por exemplo, gelo a menos 5 graus. E qualquer refrigerador aí mantém ali aquelas pastilhas ali de gelo a menos 5 graus. E aí você vai descongelar isso para transformar isso em água. Agora, o problema é você encontrar um gelo que está a menos 20 graus. Você vai gastar muito mais energia para realmente aquecer até que ele se torne água. tudo é uma questão termodinâmica. A temperatura onde você está é a entalpia que se chama, a quantidade de energia do estado original e para o estado que você quer levar. Isso é uma questão física. Não adianta tecnologia, não adianta... Não, é uma questão física que é uma propriedade da matéria. No caso, a gente está falando de água. Isso não muda. Isso não muda. A quantidade de calor que você tem que utilizar para um quilo de gelo para transformar aquela massa de um quilo em água é uma coisa que não muda. Você pode mudar a tecnologia como você vai fazer por radiação, por indução, mas a quantidade de energia necessária para transformar um quilo de gelo em água é o mesmo desde quando se definiu essas propriedades físicas da matéria há 200 anos atrás. Está certo? Então, é o que eu tinha aqui para vocês. mais uma daquelas observações curiosas sobre esses programas espaciais, porque quanto mais a tecnologia, quanto mais eles tentam manter a narrativa sob controle, as evidências encontradas, assim como James Webb ou Hubble visualizando aquelas galáxias distantes, mais eles desconstroem a teoria que eles criaram para manter um certo espectro de visão de mundo progressista e tal, do Big Bang, da criação do universo, da maneira que a matéria se auto-reproduza, essa coisa toda. E, em plena Lua, se descobre que realmente a temperatura ali é de 70 graus. Então, vamos ver o que o o robôzinho da Índia ainda vai vai nos vai nos contar a respeito da pantomima da conquista da Lua. Evidentemente que o esses dispositivos robóticos eles são plenamente factíveis seja os dispositivos dos foguetes a órbita tudo isso está muito fácil de calcular no momento. O Kepler já tinha definido essas leis muito antes de ter uma tecnologia para conseguir enviar qualquer coisa para a baixa órbita da Terra. agora uma coisa é você de fato enviar dispositivos que não tem humanos ali. Os dispositivos construídos para enfrentar as condições adversas na superfície da Lua são muito mais fáceis de construir do que dispositivos que estão na exploração de petróleo a centenas de metros de profundidade com pressões altíssimas. Então não é difícil você fazer um dispositivo desse funcionar num ambiente como a Lua porque o ambiente é inerte não tem atmosfera você tem a luz solar para carregar baterias nas placas fotovoltaicas então isso não é um problema o problema é quando a gente está lidando com realmente a sobrevivência de humanos nessa condição as botas por exemplo caminhar do humano sobre a superfície da Lua seria muito mais complexo do que esse robozinho desempenhando ali o seu papel por isso que essas descobertas já jogam um nível de dificuldade muito maior e vão tirando porque até então a NASA era o único protagonista de tudo que você sabia sobre estar sobre a superfície da Lua tudo aquilo que vocês conhecem vem da narrativa da NASA ali do programa espacial Apollo a medida em que esses dispositivos robóticos estão e o Japão deve usar o seu dispositivo em poucos dias nós aliás em alguns meses não dias corrigindo já foi lançado mas isso a sonda vai levar uns quatro meses para chegar até a Lua pelo padrão que eles adotaram de gastar pouca energia eu já comentei aqui no canal então à medida em que essas informações de outros países vão sendo confrontadas com a narrativa americana daqueles daquelas missões sobre a Lua muita coisa realmente vai 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 ser questionada e olha mas você não sabia disso olha aconteceu isso olha estamos encontrando isso assim 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 assado certo então é isso aí agradeço para quem assistiu o vídeo até esse momento se inscreva aqui no canal modernidade de ciência acione o sininho para receber os próximos vídeos e coloque aí o joinha para apoiar o o o Obrigado.